Meu Rio Pequeno Muitas mortas e saudades Por do sol de muitas tardes Ilusões e desenganos Usando vales, chapadões e pantanais Bebedouro de pardais Tanto espelho de luar O seu roteiro Não tem volta, só tem ida Pra findar a sua vida Amplidão azul do mar Riozinho amigo São iguais as nossas águas Também tem um rio de mágoas A correr dentro de mim Usando na alma Tempos secos e desertos Cada vez vendo mais perto Oceano de meu fim Riozinho amigo Nasceste junto à colina É o fio da água de mina E cresceu tão lentamente Marjando matas Ramagens juntos E flores Passarinhos multicores Seguiram nossa corrente Riozinho amigo Quantas vezes assistiu Maracenos de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha De muitas juras de amor Quantas lágrimas Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Riozinho amigo Sob a areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas Em suas margens Se aluntoam E depois alegres E depois alegres voam Na amplidão dos campos verdes A brisa encresta O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas Coloridas Encontros e despedidas Seguem vossa correnteza Para specialists úmero Olá Olá Olá